Olá meus amigos das redes sociais, hoje 26 de setembro de 2024, uma quinta-feira, meu nome é Luiz Antônio Lima, eu sou advogado desde 1995 e tenho um canal no Youtube que já mudou de nome várias vezes, hoje ele se chama Adrenalina para Não Envelhecer, eu já tenho 9 mil vídeos de minha autoria e muitos desses vídeos diz respeito ao meu exercício profissional como advogado, já tive o prazer de entrevistar muitos colegas e hoje estou recebendo aqui na cidade do Aquirais, em nosso apartamento, um grande nome da adfocacia que vocês já estão vendo aí, que é o amigo Fábio Timbor, doutor Fábio Timbor, seja muito bem-vindo, é um prazer muito grande recebê-lo aqui em nossa casa no Porto das Duas. Amigo Luiz, primeiro eu queria registrar o meu agradecimento, a honra de estar aqui com você, agradecer a você amigo, saiba que na verdade esses elogios é muito mais bem-querer do que qualquer outra coisa, e o Luiz, me identifico muito com o Luiz, com a sua permissão aqui, porque nós somos parecidos, e como ele é jovem há mais tempo do que eu, né, eu apenas quero dizer que eu me espelho no Luiz Antônio, porque sempre foi um advogado combativo, com muita ética, com muita retidão, e é sempre um prazer Luiz, lhe encontrar novamente e que a gente possa aqui bater um papo e conversar aí sobre as vicissitudes da advocacia cearense. Fico muito exonjeado com tudo isso. Fábio, você, o Sul, qual universidade? Na verdade eu tive a grande oportunidade de me formar na Universidade de Fortaleza, Unifor, e que lá fiz grandes amigos, que hoje são professores, e um detalhe, viu Luiz, é um grande prazer do meu filho Felipe, com 18 anos, estar lá na Unifor também, a minha esposa também se formou na Unifor, né? Em que ano você se formou? Eu, na verdade, eu tive, eu comecei no Direito, fiz Economia, fui para o Tribunal de Justiça... Concluiu a economia? Conclui a economia, né? E aí, depois fui para o Tribunal de Justiça, então foi em 2000. Em 2000, sim, sim. Como é o nome da sua esposa? Raquel. Raquel Rola Timócio Beira. Ah, tá bom. Me diga uma coisa, além da Faculdade de Direito, você também exerce a profissão, a honrosa profissão de corretor de imóveis também? É, eu tenho uma pequena imobiliária, né, que em virtude... É tão, assim, difícil de você falar que é especialista num determinado assunto, eu milito muito fortemente na área do Direito Empresarial, que tem a área cível, trabalhista e outras áreas afins do Direito Empresarial, mas sempre fui muito apaixonado pelo Direito Imobiliário, e por esse motivo tenho uma imobiliária e achei que era oportuno, né, desde a época lá da faculdade também tirar o Cresce, e hoje é um braço, né, do nosso negócio, o escritório de advocacia e uma imobiliária, né, para atender os nossos clientes, enfim. O meu nome da imobiliária? Fabio Timboa Imóveis. Fabio Timboa Imóveis. Então vamos agora aqui por etapas, vamos aqui por partes. Eu terminei o curso de Direito na Unifor, em 1995, e sou registrado na OAB, Ordem dos Advogados do Brasil e do Ceará, sob o número 10608. Qual é o seu número de OAB? 14779. Então eu estou só um pouquinho à frente, 14. Agora, eu sou corretor de imóveis também, e o meu Cresce, eu tirei na década de 80, e o número dele é 1940, 1.940. Qual o número do seu? Bem, eu quero só dizer que eu não sei como é que você conseguiu um número, porque só tem aí seus cinquenta e poucos anos, que ele está pintando os cabelos. Eu já estou com 64, eu estou de 1960. Isso é conversa, eu não estou acreditando muito nisso não, mas o meu Cresce é 4838. Se eu não estiver enganado, posso estar sendo traído aqui pela memória, foi no final de 99, início dos anos 2000. Ok. Mas, Fábio, nós temos aí um grande amigo em comum, que além de contabilista, empresário, é médico veterinário e advogado, que é o doutor Hugo Maia, que nos dá o prazer hoje da sua companhia aqui nesta visita ilustre, desse momento de festa aqui para mim e para a Sandra. É, eu queria só lhe dizer que eu sou suspeito para falar do doutor Hugo, né, porque nós temos uma afinidade familiar, o Hugo é um tio afim, um tio querido, e, assim, causa uma certa inveja, uma inveja branca, porque o homem tem 3, 4 formações, né. Aí eu me sinto um pouco pequeno na frente dele, porque é muito conhecimento para uma pessoa só, né. E além destas formações que o Guinho tem, o Hugo Maia, eu digo que é uma das pessoas mais fantásticas que eu conheci na vida. Um homem simples, de uma cultura ampla, com muita experiência de vida e um amigo fiel, que a gente pode dizer que se tem nos dias de hoje. É, como se diz, né, para guardar no peito, porque os amigos verdadeiros a gente conta nos dedos das mãos, e sempre ouvir, né, de você falar assim de uma pessoa, especialmente uma pessoa que faz parte da minha família, eu me sinto muito honrado, mas quero dizer que, para além do seu bem-querer que tem a ele, né, você está falando a pura verdade, o Hugo é forjado nessas características que vêm aí da família, né, a irmã e minha sogra e tal, e é uma família muito querida, sou muito feliz por fazer parte da família dele hoje, e que pretendo, né, aí deixar o legado para os meus filhos, né, dessa junção da família Timbosso Verde com a família Rola, Maia e tal, e a minha esposa, né, aqui aproveitando para falar das mulheres, a esposa é advogada, como eu disse anteriormente, né, e também tem essas mesmas características. Eu também vim da linhagem que veio, né, a mãe do Hugo, que era a que ia aproveitar a oportunidade para dizer que uma das pessoas mais fantásticas que eu conhecia é a dona Eliette, mãe dele, mãe da minha sogra, que se você tivesse tido o prazer de conhecê-lo, certamente você ia dizer, ah, tá certo, eu sei, e o coronel, o Hugo, né, pai dele, certamente, ah, e você ia dizer, eu sei porque é que o Hugo é assim, se você tivesse tido a oportunidade, eu lamentavelmente não tive esse prazer de conhecer o coronel, mas a mãe, a esposa, a dona Eliette, é uma pessoa, assim, fantástica, tem deixado muitas saudades. Fábio, mas aí saindo da Unifor, no ano 2000, se não me engano, você começou logo a advogar? Luiz, eu queria só voltar um pouquinho, eu tive a grande oportunidade de trabalhar no Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, com muita honra, foi diretor do Departamento de Judiciário do Tribunal, muito jovem, que, confesso a você, que naquela época eu achava que eu não tinha condições de desempenhar um papel tão importante. Mas eu fui forjado nesse conhecimento do Tribunal de Justiça, e que isso foi nos meados do ano 97, 98, 99, e aí depois, saindo do tribunal, fui fazer parte de um escritório de advocacia, com mais três colegas, e um foi para o Ministério Público, o outro me enveredou por outra área da Justiça, e aí depois, em 2023, em 2023, nasce, né, numa carreira só no escritório Fábio Timboia, advogados associados, e estamos até hoje aí, e aí a Raquel é minha sócia, junto com outras colegas que fazem parte do escritório, e estamos aí até hoje. E a economia ficou de lado? Bom, na verdade, a economia, né, eu, como eu disse, eu tinha sempre tido o sonho, o desejo de ser advogado, e num determinado momento, eu quis ali, aos 18 anos, 19, eu quis ser empresário, e fui trabalhar num determinado segmento. E que ramo? O ramo, eu trabalhei na área de vidro, trabalhando no segmento de vidro e tal, e depois, eu, no segmento de massas, né, quase que eu fui aí um gerente do grupo Dias Branco, né, e aí eu senti a necessidade de fazer economia por causa disso e tal, e aí depois voltei pro direito, porque a paixão falou mais alto e tal, e aí estou até hoje. E aí a economia ajuda, é sobre maneira, na minha área empresarial e tal. Mas, doutor Fábio, além da da advocacia, você se apaixonou também pela nossa instituição, Ordem dos Advogados do Brasil, e ingressou nas fileiras. Nos conte aí, como foi esse ingresso, até onde você chegou? É, na verdade, eu diria que teve duas pessoas que eu conheci na época do Tribunal de Justiça, na verdade, duas não, perdão. Algumas, que eu quero destacar aqui, talvez quatro delas, o professor Feliciano de Carvalho, que foi presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, salvo engano, antes de Cândido Albuquerque, o ex-presidente Cândido Albuquerque, que na minha época do tribunal, em 1997, era o presidente da Ordem, e aí depois, Paulo Quezá. Então, eu, ali no Tribunal de Justiça, me deparando com presidentes da Ordem dos Advogados, então, naquele momento, eu disse, rapaz, me deparei ali com a instituição AB e tal, antes mesmo de receber carteira da Ordem, de me formar e tal, então, eu fiquei com aquele desejo de conhecer a instituição AB e tal, e aí, não só no Tribunal de Justiça, mas nas cadeiras da faculdade, depois, eu fui vendo a relevância da Ordem dos Advogados, que se você me permitir, eu já, aqui, acredito que você vai perguntar, essa Ordem que eu me apaixonei, a nossa, tão falada, gloriosa, OAB, e que, de forma democrática, nessa, nessa, na luta de classe e tal, às vezes, estando de um lado e do outro, eu acabei indo parar na OAB, onde eu tive a honra de fazer parte lá, no começo dos anos 2001, ou coisa assim, 2002, na primeira comissão lá, que falava sobre, eu nem lembro, o nome era outro nome, mas, que falava sobre questão de prerrogativas, depois eu fui conselheiro da Ordem, depois eu fui presidente de comissões, cheguei a ser diretor, fui corrigidor, e destaco aqui pra você que eu fui diretor da Ordem, corrigidor, num momento tenebroso da história do Poder Judiciário, que foi a Operação Expresso 150, que, lamentavelmente, eu sempre defendo qualquer coisa contra a corrupção, mas, lamentavelmente, com muito pesar, que eu digo, que vi magistrados e advogados envolvidos nessa questão, no que pese, há uma pecha que se coloca em cima, equivocadamente, do advogado criminalista, como se o advogado criminalista defendesse bandido. O advogado criminalista defende o cumprimento da lei, então, a Ordem não se furtou de cortar na própria carne, da não ampla defesa, contraditório devido, processo legal, julgando, e inocentando os inocentes, e trazendo ali alguma penalidade para aqueles que cometeram equívocos. Foi um momento difícil, de muita apreensão naquele momento. Magistrados, você sabe, magistrados foram julgados, foram afastados, foram aposentados, então, eu quero apenas destacar que eu tenho uma grande experiência na Ordem, pelas essas funções que exerci, com muita honra, inclusive, em virtude de um trabalho destacado que tive, fui convidado a participar da Comissão Nacional de Prerrogativas, que é uma comissão verdadeiramente importante, mas, se você me permitir, Luiz, também quero dizer que o conhecimento que tive dentro da Ordem dos Advogados também me proporcionou conhecer as entranhas da instituição e ter um conhecimento melhor e, com a experiência de hoje, poder, de forma republicana, fazer severas críticas à instituição OAB, onde, no âmbito de Conselho Federal, a OAB de Raimundo Faoro, a OAB de outras personalidades, aqui no Estado do Ceará, a OAB de próprio Feliciano de Carvalho, que, para mim, um baluarte, da moralidade, foi um dos poucos advogados que eu vi da carão e magistrados em sustentações orais, no tribunal pleno, etc., porque o homem é uma verdadeira enciclopédia, um advogado de escola, que exercia o seu ministério, o seu bônus público de forma muito aguerrida, e aí eu entendi com o Feliciano de Carvalho, o pai, e o Feliciano Júnior também é um grande advogado, mas aqui peço licença para falar do Feliciano de Carvalho, que ele sim é um dos advogados, tem outros, mas ele, para mim, é aquele que mais se encaixa com a cérebro e frase do Sobral Pinto, né, advocacia não é profissão de covardes. E aí, eu falo isso mais uma vez, parece uma repetição, mas não é, né, o constrangimento que eu tenho de olhar hoje para a ordem dos advogados de um presidente encastelado, de uma ordem que se apequenou, que não faz mais o bom combate, que inclusive, aqui e acolá, a gente se depara com pessoas dizendo que OAB, porque foi até uma fala do presidente da República, Bolsonaro, né, que ele quis dizer o que é a OAB, aí ele disse que OAB, aquele jeito dele de se expressar. Então, eu parafraseando o ex-presidente, que OAB, a OAB que não defende a sociedade, a OAB que não questiona a taxa do lixo, que não questiona o aumento do ICM, que por muito menos, Luiz Antônio, eu já vi você falar sobre isso, porque há um equívoco na fala de algumas pessoas quando se fala de segurança. É um equívoco e uma técnica falar de segurança. A gente tem que falar de insegurança, porque é mais insegurança do que segurança. E aí, estão marrando de dia para matar de noite. e a OAB está fazendo o quê? Qual foi a ação civil pública que a Ordem dos Advogados entrou nos últimos seis anos? Qual foi o grande debate que você, Luiz Antônio, foi convidado para participar na Ordem dos Advogados? A advocacia não está sendo ouvida e você, Luiz, como o Hugo, como eu, nós somos os heróis da resistência, porque, desculpe, está falando muito, mas a OAB hoje, eu chamo de Ordem dos Abandonados do Brasil. Porque a advocacia está desistindo da profissão pelo desestimo, né? Eu não estou aqui querendo falar de nenhum magistrado, de nenhum membro do Ministério Público, porque nós, operadores do direito, estamos ficando doentes. Você sabia, Luiz Antônio, que dados da Associação dos Magistrados, isso aí está na internet, isso eu identifiquei lá no Instagram da Associação dos Magistrados. Você sabia, Luiz, que 78% dos juízes estão doentes? É um índice alarmante. 78% dos juízes estão doentes, estão tomando psicotrópicos, estão com depressão, estão de licença, adquiriram outras comorbidades. Mas por quê? Qual a causa disso? Rapaz, eu diria, Luiz, que na verdade o que acontece é que, veja só, você que é jovem há mais tempo, você sabe, quantos anos de profissão, Luiz? 30 anos. 30 anos, quantos anos de labuta? 40 e tantas, né? Ah, de labuta é 46 anos, já que eu trabalho desde os 18 anos. Pronto, 46 anos, né? Então você é um cara experiente e já experimentou uma série de coisas e viu vários presidentes da República e tal. Eu diria o seguinte, qual é o problema? Está tudo errado. E aí o amigo que está nos ouvindo aqui, seja um cidadão comum, seja advogado ou qualquer outra profissão, eu quero dizer o seguinte, porque o alcance do seu canal certamente tem uma variedade, uma playa de pessoas que certamente já lhe acompanham e tudo mais. Mas eu queria me dirigir a você, advogado, para fazer o seguinte pergunta, como é que esse sistema está certo se ele é feito para não funcionar? Eu lhe explico por quê. Primeiro, porque a magistratura está doente. o Ministério Público tem muita gente também doente. Os advogados nem se falam. Agora, eu não tenho nada contra o juiz nem contra o promotor, mas sabe qual é a diferença? Para você que é magistrado e que eu enalteço o trabalho do magistrado que exerce condeno outro, com dedicação, o bom magistrado, que é a grande maioria, graças a Deus. Principalmente os que respeitam as prerrogativas da advocacia. Exatamente, mas aí eu diria o seguinte, você, o magistrado, ele é servidor público. Qual é a diferença? É que esse magistrado, no final do ano, ou aliás, no final do mês, ele tem o salário dele. Quer chuva, quer faça sol. Quer chuva, faça sol. Ele tem o salário dele, ele tem os seus benefícios, ele tem 60 dias de férias, ele tem direito à licença, ele tem direito a uma série de coisas. Parabéns, é um direito dele. Mas nós, advogados, somos autônomos. Nós não podemos ficar doentes. Se nós tirarmos férias, a gente não ganha. Então, veja tentar não concatenar as ideias. Um sistema de justiça que, se você fizer a enquete, a sociedade reputa como o principal poder que, do poder executivo, legislativo e judiciário, certamente ele vai dizer que o pior é o judiciário. Porque ele não entrega o que a sociedade espera. Negação de acesso à justiça. A população carente não tem acesso à justiça como deveria. A nossa gloriosa defensoria pública não tem os braços suficientes para as demandas da nossa sociedade. Nós, advogados, estamos sendo desacreditados. A sociedade não acredita mais nos advogados. Por quê? Quantos advogados, quantos clientes chegaram para você e disseram assim, Luiz Antônio, me diga uma coisa, quando é que o meu processo, quando é que eu vou ter o julgamento do meu processo? E aí, eu já cantei parabéns de aniversário de processo. Um, dois, três, quatro, cinco, dez, vinte. E eu vou dizer o seguinte, a senhora, minha mãe, dona Neide, que talvez não vá ver esse vídeo, semanas atrás, eu tive que chegar para a minha mãe e dizer, e eu me senti o cara mais impotente do mundo para chegar para a senhora, minha mãe, o advogado que sou, sou melhor do que ninguém, mas sou um advogado combativo e a minha mãe dizia assim, como é que pode, o meu processo tem vinte anos e depois de vinte anos ela vai ter que receber o dinheiro dele através de precatório, Deus sabe quando. E por que talvez ela não vá ver o vídeo? Não, eu vou mostrar para ela, eu vou mostrar o vídeo para ela, mas porque isso é uma coisa que machuca ela, se eu estou falando da minha mãe, imagina o resto. Então, tentando aqui objetivar para chegar a um ponto relevante, é que o sistema de justiça é retrógrado, ultrapassado, ele não funciona como deveria, essa tríade, juiz, ministério público, muitas vezes estão em situações opostas, porque é bem verdade, juiz é juiz, ministério público é ministério público, mas a sensação de estar enxugando o gelo o tempo todo, o grande vilão da letargia do poder judiciário é a própria União Estado e Município, o que você deve saber é que a União e o Estado e o Município não pagam custas, isso implica dizer que nós, sociedade, é que bancamos todo esse aparato e o grande vilão, que é o maior caloteiro e o maior fomentador de processo na justiça, União, Estado e Município, não pagam custas e muitas vezes quando estão obrigados a pagar, vão pagar através de precatório. Então ele já se ocupa de 50% do poder judiciário, sem pagar nada por ele. E os outros 18% é o sistema bancário, os outros 17% é o sistema telefônico, que são os maiores vilões, vilões da justiça, aí sobra ali uns 15% para a gente de rédeis mortais e quem paga as custas são os nossos clientes para bancar tudo isso. Uma parte desse dinheiro vai para o aparelhamento do poder judiciário através do FEMUJU, vai para um percentual vai para a defensoria, outro percentual vai para o Ministério Público e um percentual vai para a questão de cartórios. O que fazer para mudar esse sistema e fazer com que realmente ele funcione com severidade para que as pessoas não venham ter essa sensação que a sua mãezinha está tendo de um processo não chegar ao final? Eu vou dizer para você o seguinte, com muita humildade, mas com coragem de dizer o que eu penso, e de um cara que teve do outro lado do balcão que conhece o sistema de justiça que tive a oportunidade de conhecer o interior todo seja como ex-funcionado do Tribunal de Justiça ou seja com o movimento de justiça já implantado pelo nosso amigo Admir sistema de justiça já Admir Martins OAB itinerante visitando todas as subseções visitando 183 municípios os problemas são comuns um acontece no Quixadá no Sobral no Juazeiro na Barbalha no Jati no Camusim tudo é a mesma coisa primeiro eu lhe pergunto como é que o juiz pode ser Deus e trabalhar em 4 ou 5 comarcas ao mesmo tempo não pode então eles tem que mudar isso implica dizer que nós precisamos de mais concurso e nós temos que ser aliados da tecnologia porque imagine você que o processo é virtual e o juiz despacha um processo disponibiliza ali o despacho mas vai para uma central que ninguém nem sabe o nome direito dessa central o que é que ela faz direito que uma publicação demora 30 dias e aí eu pergunto para você por que é que eu não aperto o botão na hora que sai o despacho o processo dele já vai para a publicação e se for a citação e intimação for para o oficial de justiça se for pode ser para o WhatsApp pode ser para não sei o que e tal por que é que a gente não se amarra com essa questão tecnológica segundo tem que ter mais concurso para magistrados terceiro tem que ter uma política social nesse país de não litigância inclusive os advogados ficam chateados quando eu digo isso é porque a gente não pode ter a banalização né porque há um ativismo judicial que eu sou contra porque eu defendo que as instituições elas se utilizem das regras de complá isso aqui é um ponto de vista do cidadão Fábio Timbor mas em relação a questão do poder judiciário o poder judiciário precisa se modernar sair do palácio você sabe que o tribunal de justiça chama-se palácio da justiça né porque a história parece assim uma coisa o palácio o povo intocável etc eu diria que essas autoridades precisam compreender que sua excelência é a sociedade e que por sua vez se sua excelência é a sociedade e servidor público o que está dizendo servir ao público então quem quer servidor público tem que cumprir os seus estatutos tem que estar lá eu defendo que os magistrados eu defendo o meu termo ponto de equilíbrio presencial virtual mas o que é que você quer o seu problema é de estar com cara presencial quando as coisas forem relevantes você pede presencial quando não for tão relevante você pode resolver de forma virtual mas o que é que você e a sociedade querem prestação jurisdicional com celeridade prestação jurisdicional e a ordem aí me permita que fazer a questão trazer novamente a história da ordem a ordem que no momento que é dada a ela a prerrogativa de defender a sociedade porque foi dado pela constituição da república e repetido na carta cidadã de 88 quando a ordem vira balcão de negócio onde o presidente da ordem que antigamente a gente chamava Fernando Henrique viajando cardoso aí agora chama-se presidente da UAB viajando o tempo todo com dinheiro da advocacia tá vive em Brasília se o problema está no Ceará tá por quê porque ele é sócio de um diretor lá da ordem lá em Brasília aí toda semana tá em Brasília com o nosso dinheiro onde o advogado o jovem advogado tá passando necessidade tá desistindo da profissão tá indo pro Uber tá indo pra isso aquilo outro então a ordem que se apequena e se ajoelha e não enfrenta as vicissitudes os equívocos as mazelas do poder judiciário ela não contribui para uma advocacia forte e independente e assim agindo ela deixa de ser independente e vira uma B partidária porque lamentavelmente eu não tenho nada contra o prefeito de Fortaleza eu 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 rezo para que o governador encontre o caminho para uma sociedade democrática e e e que uma sociedade mais segura se sinta mais segura que tenha mais saúde e uma série de coisas agora a ordem deixar de questionar o poder público que aumentou que criou taxa do list que a UAB não fez uma discussão que ela não utiliza a comissão de direito tributário para para discutir o aumento de CMS pessoas estão morrendo a UAB que está de joelho com medo que não quer pedir intervenção na segurança pública chegando para o governador governador vamos reconhecer que nós não estamos sendo suficientemente competentes para mitigar o problema da insegurança então quando a ordem faz isso toda a cadeia desmorona porque a ordem exerce um papel fundamental eles o atual presidente com todo respeito e digo aqui sem medo de ser feliz o atual presidente não tem esse tipo de interesse ele não sabe nem o que é uma audiência de custódia ele nunca nem entrou num presídio praticamente falando certo ele não sabe que a advogada hoje para entrar no sistema penitenciário eu não tenho nem coragem de dizer o que precisa ser dito aqui mas é tão invasivo o equipamento que a mulher passa que dá até para dizer quais as necessidades que ela está para fazer no momento e aí eu pergunto o seguinte por que o juiz tem uma carteirada e o cara é juiz e por que que eu advogado por que que eu advogado eu não tenho a lei que diz que eu posso ir para além dos cancelos por que que o defensor público o grande defensor público ele entra na vara e por que que eu advogado não posso entrar que eu tenho que me submeter ao balcão porque existe uma pecha em cima do advogado porque aqui e acolá a magistratura olha para a advocacia de cima para baixo o ministério público é de cima para baixo quantas mais mulheres vão ser assediadas quantos mais advogados vão ser desrespeitados advogados sendo algemados advogados recebendo voz de prisão certo de forma inequívoca eu chego em qualquer repartição pública notadamente no poder judiciário tem lá desacatar servidor público não sou o que e tal né e aí eu pergunto por que que eu não falo não quero falar em prerrogativa pra mim não é prerrogativa é descumprimento de preceito legal porque existe uma lei federal estatuto da OAB dizendo que eu tenho direito a isso e isso e eu fico refém do dia que o juiz tá com raiva e tal a juíza que não quer receber e tal eu concordo que a magistratura precisa de apoio Luiz você sabe quantos funcionários tem numa vara qualquer da justiça federal o cara tem lá 18 servidores do quadro efetivo 18 você sabe quantos assessores um desembargador hoje tem no tribunal de justiça ok eu queria que ele tivesse 10 ele tem 6 sabe quantos assessores o juiz de primeiro grau tem 1 tá tudo se adoecer certo tá tudo errado se o assessor adoecer partindo eu sou um homem que milito muito no tribunal certo partindo do pressuposto que só 20 a 25 dos processos são objeto de recurso eu vou botar 30 são objeto de recurso certo porque aqui no segundo grau tem mais assessor do que no primeiro realmente existe aí uma inversão né doutor Fátima bom nós estamos vivendo tempos digamos assim difíceis do que diz respeitar a advocacia o Estado Democrático de Direito e eu gostaria de saber como é que o nobre colega ver hoje o Supremo Tribunal Federal a começar pela forma de ingresso dos ministros àquela Corte Superior e aos procedimentos que estão acontecendo hoje um ministro aí praticamente com um processo de impeachment aberto eu gostaria de ter a sua opinião sobre este assunto olha primeiro eu defendo que qualquer autoridade não seja comparada com Deus né sua excelência a sociedade o Supremo eu não acho que deveria ser chamado de Supremo né o que eu pergunto o Supremo pode errar pode né e aí o Supremo Tribunal Federal hoje ele está igual um braço no rio uma hora está para o lado uma hora está para o outro no tocante ao caso que eu vi recentemente que toda a sociedade comenta mas está com medo de comentar porque o Supremo se não gostar do que a gente falar e etc eu apenas tenho a dizer do que eu aprendi nas cadeiras da faculdade né é que você tem um juiz natural certo que quem corre atrás da persecução penal é o Ministério Público fazendo as vezes do Estado foi isso que eu aprendi né que tem coisas a denúncia deve ser feita pelo Ministério Público né que quem é o inquérito policial é conduzido certo o nome está dizendo pela autoridade policial e aí quando você vê né eu tenho visto aí vários juristas falando isso quem sou eu né mas eu vejo um ministro no Supremo Tribunal Federal no caso o ministro Alexandre de Moraes que ele é a parte ele é o juiz ele é o ele é o Ministério Público ele manda por exemplo quando eles mandaram agora recentemente no caso aí do cara do X como é da Elon Musk eu rapaz fiquei com a inveja tão grande porque eu tenho uns processos ali que eu estou tentando conseguir bloqueio na justiça do devedor e eu estou há anos tentando conseguir mas o ministro é tão poderoso que ele manda em horas bloquear milhões né então acho um verdadeiro equívoco eu inclusive defendo que os juízes do Supremo Tribunal Federal teria que ter mandato e o acesso e o acesso né a casa legislativa que no caso do Congresso Nacional que infelizmente dá uma série de péssimos exemplos quando você tem vários olha como o problema está contaminado quando você tem vários deputados deputados e senadores que respondem processos judiciais e criminais né você vê que a coisa fica maculada né que fica prejudicada portanto eu entendo né que essa eu confesso não tenho medo de dizer o que eu penso eu ainda não tenho um posicionamento formado sobre isso eu vejo em outros países que são repúblicas federativas democráticas que também o ingresso se dá Estados Unidos por exemplo e outros que são conduzidos lá pelo presidente da república e aí eu não sei se correr o bicho pega se ficar o bicho como se não for o presidente se for o legislativo há sempre um jogo de interesses e tal mas eu acho defendo eu não quero deixar você sem resposta eu apenas defendo que isso tem que ter um grande debate com grandes juristas no país para encontrar a melhor solução do ingresso porque por exemplo o Dias Toffoli foi muito criticado fez vários concursos para juízo não conseguiu entrar e entrou de uma outra forma ele deveria ter entrado aí o presidente da situação do passado indicou tantos o presidente que estava bem pouco tempo indicou tantos então fica essa questão o que é fato é que eu acho que um grande passo enquanto se faz essa grande discussão ou uma coisa conjunta mas eu queria ver pelo menos 50% do meu desejo que era que o ministro tivesse mandato e uma outra coisa para além disso se você me permitir eu queria é que os juízes senhores ministros do Supremo Tribunal Federal cumprisse a Lomã que a lei a lei complementar número 35 e rege a magistratura que diz que o magistrado para além de ele ter que nos tratar com bonidade as partes etc etc é que ele não deve falar dos processos que ele está julgando e aí você vê o cara vai para o Roda Viva vai no seu que e tal aí você pega o ministro Barroso dizendo o Supremo tão democrático sendo televisionado para todo o país eu digo como assim se 80% da sociedade não tem acesso ao segundo grau certo e não tem condição de entender o que é que o Supremo está julgando você falou no ministro Barroso e me veio à mente aqui uma frase dele e eu pelo menos fiquei pássaro quando ele falou depois das eleições presidenciais nós vencemos o bolsonarismo como é que você vê o ministro se comportar desta forma por isso que eu estou dizendo que como o Supremo é o Supremo e como eles são os poderosos e o que eles dizem praticamente vira de norma inclusive o Supremo está legislando querendo fazer por mais que o Congresso está cheio de gente que não presta mas o Congresso é o Congresso e a questão disso que quem tem que legislar é o Congresso Nacional quando você vê um ministro que salvo engano ele tinha acabado de assumir a presidência se eu não estiver enganado ou estava às vias de assumir a presidência quando ele se manifesta ele deixa ele deixa transpor uma realidade que a sociedade fica pasma eu pelo menos como operador de direitos qual é a isenção que um homem desse tem quando se manifesta dessa forma independente do presidente que está certo ou que está errado certo como é que ele acha que tem isenção para julgar qualquer coisa que envolva o ex-presidente da República então isso é muito sério é muito grave e é lamentável e quando se diz que o Supremo palavras deles inclusive se tornou um tribunal político é vai na contramão do que era para ser porque o Supremo não pode ser um tribunal político por exemplo eu tive uma situação só para lidar com o informe uma situação que envolvia militares em relação a lei de amnistia e tal de processos que foram julgados e que foi criada a comissão de amnistia no país etc vários militares inclusive meu pai que foram colocados para fora por causa do regime militar em virtude de uma dita portaria do regime militar depois houve o reconhecimento não estou falando de pessoas outras estou falando dos militares né quero exclusivamente falar aqui dos militares foi muito bem comissão de amnistia e etc ministério da justiça ministério da defesa e tal declarou o senhor meu pai amnistiado político né e aí depois de uma luta grande e tudo aí depois de 15 anos o Supremo Tribunal Federal ah porque tem uma conta muito grande para pagar para os militares certo então aí o Supremo muda o entendimento e o Dias Toff dá um eliminar dizendo se sobrepondo a uma regra básica do direito que diz que a administração pública ela pode rever os seus atos a qualquer momento desde que isso aconteça dentro do prazo de 5 anos e aí o Supremo que é o Supremo que pode tudo etc não não neste caso aqui específico não pode retroagir 15 anos atrás o que o Elio Lopes de Meirelles diria disso samba do criouro doido doutor Fábio final do ano se aproximando inclusive eleições da ordem dos advogados do Brasil como é que o senhor vê esse momento rapaz pensei que você não ia perguntar meu amigo Luiz sabe aquele sentimento que você tem de ver tantas pessoas porque se aqui estamos hoje numa república quantos morreram no passado para que aqui estivéssemos e o sacrifício do senhor do amigo e da sua senhora para que os filhos e os netos etc então nessa corrida de bastão é lamentável ver um país como o nosso ver a ordem se apequenar de tal maneira que hoje não sei se você sabe desde as últimas eleições de 2021 as eleições no sistema OAB foram facultadas acontecerem no formato online e no formato online por que? porque você conhece o icônico Náutico Atleto Cearense e que tem ex-presidentes que esmurraram outros advogados que brigaram entre si que foi obrigado a chamar segurança polícia etc como o Náutico ficou muito pequeno em virtude do crescimento vegetativo da advocacia que a sua B número 10608 e se eu disser que hoje está 58 mil é um falso então se naquela época amigo quando você tirou quando o Hugo participou de uma eleição não sei o que foi briga confusão e tal aí depois foram para o centro de eventos e aí em 2015 em 2015 foi agora não em 2015 teve briga polícia só não teve morte mas teve briga polícia empurrão constrangimento assédio a mulheres e etc gente com colete à prova de bala tu já pensou advogado entrando dentro da eleição com colete à prova de bala e a ordem perdeu a moral e eu digo aqui que eu sem medo de ser feliz eu queria que o presidente da UAB me processasse porque eu queria desmoralizá-lo porque ele é um presidente de si mesmo que não pensa na advocacia e está querendo causar um constrangimento nas eleições de 2024 indo na contramão do que está acontecendo no Brasil desculpe aqui se eu me perdi onde no ano passado no ano de 2021 mais de seis subseções se eu estiver enganado porque eu não tenho os dados de todos fizeram na modalidade virtual São Paulo você sabia que São Paulo tem quase 400 mil advogados é a maior seccional do país e São Paulo tem quase um terço da advocacia brasileira se eu não estiver enganado quase um terço tá vai fazer na modalidade virtual primeiro pela questão da economicidade as eleições virtuais custam 10% do que custa a presidencial então eu pegaria vou dar um exemplo Minas Gerais iria gastar 2 milhões e meio de reais nas eleições vai gastar 10% o outro dinheiro ele vai gastar com a advocacia aí eu pergunto aqui ao colega advogado e advogado e ao Luiz Antônio a quem interessa as eleições retrógradas e ultrapassadas e constrangedoras é o poder econômico ao grupinho né a um presidente que só pensa em si mesmo carreirista porque só tá pensando em Brasília porque tá brigando porque quer ser diretor do conselho federal porque é sócio no escritório de advocacia em Brasília essa é a realidade e eu desafio ele dizer que é mentira porque é verdade e a advocacia tá nem aí rapaz pra jovem a advocacia é uma bede de festa a UAB de tijolo porque tá entregando agora usando o poder econômico pra entregar as subsessões no interior entregar a subsessão no interior é obrigação o dinheiro não é dele o dinheiro é nosso da nossa humanidade entende então rapaz é lamentável a UAB perdeu a legitimidade você que tá me ouvindo a UAB perdeu a moral de apontar o dedo pra qualquer pessoa você sabe eu vou além certo a comissão de segurança pública da ordem eu pergunto a você uma das comissões mais importantes o que foi que o presidente da comissão de segurança pública fez nos últimos tempos qual foi a audiência pública que nós fomos convidados pra debater qual foi o pedido de intervenção que foi feito para o governo federal qual foi o que foi de relevante que você Luiz Antônio viu conselheiro federal no que pese o respeito que eu tenho ao presidente Beto Simonetti é o AB de fotografia meu amigo só 5% da advocacia que vive o mundo OAB é mais do mesmo mas aí a a política com p minúsculo que tem sido empreendida hoje pela ordem dos advogados é o seguinte antigamente eu sou do AB que só podia participar 20 membros 30 aí foi aumentando tem uma comissão hoje na OAB que pode ter 500 pessoas que é para ter um exército e tal para pegar algumas pessoas que são amigos queridos advogados inteligentes combativos mas entende qual é a moral que o AB tem para falar que uma determinada política social importante como por exemplo Bolsa Família é uma política social importante para quem está passando fome o que é que eu sou contra e você é contra é usar o Bolsa Família para fazer política certo e criar e criar o voto de cabeça tá e aí o que é que você me diz pedindo perdão aqui aos amigos desculpe aqui mas é porque a irresignação é tamanha que eu não posso dizer pra você me diga uma coisa porque é que na eleição lá do 2018 no ano passado como é que o cara um candidato contrata mil advogados na eleição aí chega lá todo mundo com a cor do candidato e tal aí no dia você não vai aceitar só com essa brincadeira gasta um milhão de reais você entra é que você acha que entra na cabeça de ninguém certo você já foi candidato com muita honra você já foi candidato você acha que entra na cabeça de ninguém a OAB que era pra ser a casa da democracia obrigar a democracia a se sujeitar disso e ficar só os grupinhos defendidos por grandes escritórios eu tenho vários amigos eu não estou falando aqui do grande escritório eu não estou condenando o grande escritório parabéns para o grande escritório parabéns para aqueles que são mais destacados mas eu quero que todo e qualquer advogado tenha direito de ser candidato quer dizer que pra você ser candidato você Luiz me permite uma digressão aqui por favor você perdeu para o poder econômico e você falando desse tema e me lembra Fábio de falar um pouquinho sobre anuidades da OAB como é que você vê essa questão atualmente é realmente eu queria dizer pra você que eu estou achando uma anuidade barata eu vou dizer por que viu amigo me permita que e não autoriza ninguém pegar o corte cuidado com os cortes para pegar o corte errado vou dizer por que que eu acho que na visão do presidente da OAB é barato é porque ele quer certo usar o dinheiro da advocacia brigou com o ex-diretor da ordem na gestão passada brigou com o ex-diretor da ordem porque ele queria um jatinho ele queria um jatinho vou repetir o presidente da OAB queria jatinho para ficar se deslocando de jatinho eu pergunto a você o nosso amigo Hugo é contador vou pedir para o Hugo para o Hugo visitar porque no governo chama-se canal da transparência aquilo que não é transparente chama o que? opaco então é o canal opaco é o canal obscuro porque eu quero você sabia que eu pedi ao presidente Arinaldo que ele apresentasse tendo em vista que lá não é a casa dele é a casa da advocacia a minha casa é a sua eu pedi que ele me apresente todos os contratos celebrados na ordem com terceiras pessoas mas você falou aí um tema interessante sobre esse jatinho e as pessoas vão querer saber seria título de liso ou de proprietário propriedade não é porque na verdade esclarecendo ele querendo usar o dinheiro da advocacia para alugar para alugar para viagens etc e tal entende? então assim o disparate o disparate do presidente hoje né que que deu uma catapultada na advocacia dele parabéns para ele mas eu queria que ele pensasse na jovem advocacia eu queria que ele pensasse no advogado que está doente no advogado que está abandonando a advocacia no advogado na advogada que deixou a profissão tão nobre que é a advocacia para fazer uma outra um outro trabalho digno que é o Uber de colegas advogados que dizem que não aguentam mais advogar dos jovens advogados que estão sofrendo com a questão da inteligência artificial com a banalização dos cursos de direito no Brasil aí o cara vai para uma ordem é legitimado não sei nem se eu posso dizer legitimado quem tem só 45% dos votos não sei se é 100% é legitimado mas foi legitimado a presidente promete como sem falta e falta como sem dúvida e fica só pensando no embirro como diz o cabo do interior tá porque Luiz Antônio eu peço ao colega advogado já falei demais mas é você que está me cutucando que está me perguntando e se me perguntar eu respondo né você eu posso te fazer uma pergunta fica à vontade você acha em percentual quanto quantos 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 porcento da advocacia cearense é bem sucedida quantos porcento ganham dinheiro eu não chegaria aos 10% concordo com você 90% está comendo o pão que o diabo amassou outra coisa você acha e eu não vou entrar aqui nos detalhes porque eu não quero constranger ninguém diretores da ordem que estão lá dentro da prefeitura eu vou deixar para uma outra entrevista mas diretores da ordem tem diretor da ordem que está dentro da prefeitura de Fortaleza tem diretor da ordem que é que está lá é assessor diretor da ordem não certo ex-membro da ordem que está lá na ordem o tempo todo todo dia que está lá dentro da assembleia legislativa sendo assessor da presidência nada contra irmão mas qual é a questão agora que eu entendo porque é que a OAB não está brigando pela taxa do lixo agora que eu entendo outra taxa do lixo contra a taxa do lixo que na verdade eu nem diria mas a OAB não pode fugir ao debate à discussão exaustiva né então como é que a OAB vai brigar contra a questão da segurança tá por que a OAB não pede intervenção porque tem lá um determinado ex-presidente tá que é assessor o presidente da assembleia então não sabe eu tomo respeito eu tenho o maior respeito ao prefeito de Fortaleza o maior respeito ao governador nada contra mas a ordem virou isso irmão tá certo e uma parte das pessoas que estão lá é que estão sufando essa situação e que estão deixando de pensar verdadeiramente na advocacia cearense e ficam no A B de foto né no A B de foto ah desculpe Luiz pelo amor de Deus pelo amor de Deus eu ia me esquecendo você sabia que o presidente da OAB na entrega da caixa de assistência que o presidente é o nobre colega Valdir Xavier tá você sabia que o presidente dizendo que estava representando o presidente do conselho federal Beto Simonetti e aí representando ele mesmo e o nome desse presidente chama-se Ernaldo Dantas Filho ele simplesmente se referiu a advocacia possíveis opositores como ratos ele usou uma parábola do rato que é aqui e acolá divulgada pelo Valdones tá isso é uma cinte inclusive vou dizer pra você aqui de primeira mão que eu estou processando o presidente da OAB que eu interpelei ele judicialmente e entrei com processo contra ele no conselho federal pedindo a abertura de um processo administrativo porque se fosse o Luiz Antônio chamando um diretor da OAB de rato você estava com essa OAB caçada mas o presidente que tem o dever de urbanidade etc fez uma comparação dizendo assim olha meu gente é o seguinte olha o Valdones falou que ele está dentro de um avião e aparece um rato aí ele sobe 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 para sufocar o rato e o rato morrer sem oxigênio moral da história você viu Valdir Xavier você tem que entender o seguinte a gente tem que brilhar muito mais e os ratos que não sei o que e tal isso é postura de um presidente é lamentável ver inclusive o nome do meu amigo meu colega Valdones membro honorário da esquadrilha da fumaça eu já voei com Valdones a Sandra que fez um bolinho aqui para receber você e o doutor Hugo também já voou com Valdones e eu vendo esse tipo de comportamento do presidente da OAB eu lembro quando na época da pandemia ele instigou a sociedade a denunciar os advogados que estavam trabalhando cumprindo o seu mistério para levar o pão de cada dia para a sua família para que a sociedade chamasse a polícia e denunciasse os advogados eu nunca vi isso na história da OAB meu amigo meu colega doutor doutor Fábio Timbor doutor doutor Hugo Maia eu nunca tinha visto uma coisa dessa o presidente da OAB denunciar estimular a sociedade a denunciar os advogados que estavam trabalhando o presidente mas sabe por quê mas sabe por quê porque o presidente atual da OAB ele enganou a advocacia simples assim ele não faz audiência ele não entende dessas questões tá certo então a dificuldade o advogado que vai lá para capturas o advogado criminalista que vai lá para capturas para atender o seu cliente o advogado que vai fazer audiência de custódia o advogado previdenciário só se o cara for da OAB aí as coisas são resolvidas rápido se o cara não for da OAB por exemplo eu tô com um funcionário amigo por isso que eu digo aqui você do Ministério Público eu tô com um funcionário que tá há 90 dias tentando conseguir ser atendido pelo INSS aí ele liga pra mim doutor Fábio tô passando necessidade porque eu não consigo porque pela questão trabalhista as consolidações da lei trabalhista suspende lá o direito dele e ele fica pelo INSS e aí tem que sustentar o cara com muito carinho com muita com muita com muito dó e tudo por causa da ineficiência então Luiz a verdade é o seguinte de efetivo de efetivo eu tô cansado daqueles que chegam ao poder e enganam as pessoas certo a não ser que o Luiz Antônio viu gente que você jovem advogado advogado e tal a não ser que o jovem há mais tempo aqui do que eu advogado mais experiente combativo e tal que ele diga que ele não tá cansado que ele não diga que ele diga pra mim que eu não estou falando a verdade que ele não tá cansado que tá tudo bem que a gente vai ao poder judiciário é tudo maravilhoso bem atendido e tal que a UAB abraça a advocacia primeiro que nós temos um presidente de UAB de presidência de porta fechada você sabia que o presidente da UAB hoje se utiliza de processos éticos disciplinares pra intimidar as pessoas tem uma senhora que me procurou com 80 anos de idade porque está sendo processada porque disse segundo o presidente que estava sendo feito captação de clientela uma mulher de 80 anos rapaz esse cara é um maluco é um maluco entendeu Luiz então eu espero pra agradecer aqui a oportunidade nas minhas derradeiras palavras eu espero e convoca a advocacia cearense que faça uma reflexão uma grande reflexão pra que a gente verifique qual é a UAB que nós queremos eu defendo um UAB forte altiva partidária e verdadeiramente independente e não tenho medo não tenho amarras não tenho medo de dizer a verdade eu acho que precisa modificar tudo isso e a UAB ter que voltar a ser UAB de vanguarda a UAB pioneira certo que não transige na defesa intransigente do respeito ok doutor Fábio Timbor eu quero agradecer a sua vinda aqui em nossa casa também quero agradecer a sua participação naquele momento de luta nossa na Assembleia Legislativa quando nós militamos ali contra o fechamento das comarcas contra o aumento das custas processuais inclusive quando estávamos lá lutando contra o fechamento das comarcas o atual governador do Ceará votou a favor do fechamento das comarcas uma coisa lamentável quero agradecer também porque quando fui expulso da sala da superintendência da polícia federal no Ceará por um ex-presidente da OAB eu estava lá a minha intenção naquela audiência era defender a vida dos advogados coisa que eu sempre fiz mas chegando na polícia federal o presidente não me acolheu e eu fui expulso da superintendência da polícia federal e na TV União é a televisão mais democrática do estado do Ceará sob a presidência do Alberto Bardavil José Alberto Bardavil você foi lá do programa ao vivo da hora com nosso colega Alfredo Marques e você como diretor da OAB naquele momento fez a minha defesa e eu me senti acolhido por você e muito exugiado em ser defendido por um advogado naquele momento diretor da OAB que não concordou com a postura arbitrária da ordem dos advogados então eu quero agradecer a sua vinda aqui e dizer que nós estamos sempre à sua disposição nós temos menos de um minuto para suas considerações finais não, eu só posso agradecer aqui apenhoradamente a oportunidade a honra que você que você me dá de ter feito aqui uma entrevista quero dizer que você como sempre sendo um pioneiro porque você nesse ano aqui o cara que está me entrevistando tão longamente é você eu acho que que a Globo e os outros estão perdendo então Luiz agradeço e digo que eu identifico você a advocacia combativa correta e tal e por causa de pessoas como você e tantos outros é que eu tenho coragem para tentar fazer o bom debate para convocar a advocacia cearense que nas próximas eleições reflita para que uma decisão acertada vai trazer grande sucesso uma decisão equivocada vai trazer grandes problemas para a advocacia cearense e sempre que você quiser eu estaria aqui à disposição para debater e para conversar ok prazer muito grande meu nosso colega Fábio Timbor muito obrigado a você muito obrigado ao doutor Hugo muito obrigado a minha cara metade Sandra que fez aqui mais uma vez um bolinho com tanto capricho para a gente provar aqui e pedir para que você curta e compartilhe muito obrigado a todos vai lá Sandra Diniz